Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago aqui um assunto muito importante que incomoda muita gente nas suas residências, que tira o sossego de muita gente, que é infestação de ratos, seja um ou mais, porque ratos trazem várias doenças. Vou colocar no canal o próximo vídeo é sobre as doenças que os ratos trazem para nós, sobre os perigos. Então você fica atento e dá uma olhadinha no canal na sequência. Então nós vamos ver hoje sete maneiras de acabar com os ratos, você escolhe uma ou pode fazer várias, alternar. Então vamos lá ver? A primeira receitinha é, nós vamos misturar bicarbonato de sódio, farinha de trigo e açúcar na mesma proporção. Se você colocar uma colher de bicarbonato, mas coloca uma de açúcar e uma de farinha. E aí mistura e aí você vai colocar um pouquinho, pode dividir isso, pode fazer quantas receitas quiser, depende dos lugares que você vai pôr, mas não precisa ser muito, pode colocar só um pouquinho em cada lugar. Dessa receita, o açúcar que chama atenção para o rato, vem comigo. A farinha é para dar uma consistência na mistura. E o ingrediente letal é o bicarbonato de sódio, que aí ele forma gases no intestino do ratinho e aí ele não consegue soltar e aí em poucos dias eles aparecem mortos. A segunda receitinha que nós vamos te dar é a seguinte, você coloca também na mesma proporção queijo ralado, se for uma colher, uma colher de queijo ralado e uma colher de pó de gesso. Esses gessos que usa para fazer dentro de casa, fazer aqui em casa mesmo, o teto tem gesso. E aí depois entra as placas de gesso, eles colocam, molham o gesso em pó e coloca para unir. Então é aquele gesso em pó que vem para a construção, que vem nos sacos, para fazer várias coisas que eles fazem em casa com gesso, vários trabalhos. Então você coloca na mesma proporção, então uma colher de queijo ralado e uma colher de gesso em pó. Mistura e também coloca aonde você achar que os ratos vai. Pode colocar em pequenas tampinhas de refrigerante ou em alguma coisinha pititinha que você coloque no chão, num cantinho, debaixo de algum móvel. Cuidado com crianças e animais de estimação, seja qual a maneira que você escolher para matar seus ratos, cuidado com as crianças e animais de estimação. Não coloque em lugares onde as crianças podem pegar, não coloque em lugares onde os animais ou cachorrinhos ou gatinhos possam, gatinhos de estimação possam pôr a mãozinha, comer isso. Então agora nós vamos falar sobre a terceira receita. A terceira maneira de você esterpinar rato é simplesmente uma das mais antigas conhecidas, que é a ratoeira. Aquela ratoeira que a gente coloca uma isca de alimento ou de veneno com alimento para poder o ratinho vai pegar e morre. Então é a ratoeira, a antiga ratoeira, que ela ainda funciona e é muito boa. Outra maneira de acabar com os ratinhos é colocar de novo outra receita com gesso em pó. Por exemplo, uma colher de gesso em pó, uma colher de achocolatado. Aí você mistura isso e faz a mesma coisa com as outras. Coloca na tampinha e coloca nos lugares onde você sabe que os ratinhos vão. O funcionamento é o mesmo, é o gesso que é letal, que vai fazer mal para o sistema digestivo do ratinho. Então o chocolate, achocolatado só vai chamar. Tem que ser um achocolatado docinho, daqueles mais docinhos. Não pode ser aqueles achocolatados meio amargos. Então achocolatado mais docinho e o gesso. Então o que chama o achocolatado e o que vai matar o ratinho é o gesso. Outra maneira de exterminar os ratos são os raticidas, que são compostos químicos fortes, tóxicos. Eles são fortes para os ratos, mas fazem mal para a gente também e para outros animais de estimação. Eles matam os ratos, mas cuidado, se você optar por essa forma, leia as instruções e muito cuidado, porque são realmente tóxicos. Outra maneira de acabar com os ratos é a desratização. Ela é feita com iscas granuladas, com blocos de parafina, com outros materiais que são os profissionais da área, que eles vêm na sua casa e aí eles determinam qual a melhor maneira, qual o melhor tipo de veneno que eles vão usar para aquele tipo de rato. Porque tem vários tipos de ratos diferentes, alguns é melhor alguns tipos de venenos do que outros, alguns funcionam mais. Então os profissionais da área, quando é nesse caso, eles que vão determinar qual produto usar. Outra maneira de acabar com os ratos é se você tiver coragem e disposição, você pegar uma vassoura e tentar matar esse rato. Você pode ter êxito, mas pode não ter. Não é o meu caso, porque eu não vou ter coragem. É mais fácil eu sair correndo do rato do que enfrentar o rato. E a outra maneira de acabar com o rato é também aquela antiga forma, com gato. Mas é os gatos mais selvagens que tem essa coragem também de pegar um rato. Hoje em dia, esses gatinhos criados com luxo, igual os cachorrinhos, eles não caçam, eles não têm coragem. Mas dependendo da raça do gato, né, que você soltar, eles vêm com o rato na boca. Eles matam e vêm com o ratinho na boca. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado. Você fazendo aí na sua casa e na hora que der os resultados, volte, coloque aí pra mim, me diz que eu vou gostar muito de saber. E um beijão pra cada um, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.